Leia, deixa eu falar uma coisa pra você eu contei isso pra você em off eu já falei isso em alguns stories até esse final de semana eu tive um formigamento no meu braço esquerdo e e aí eu não mandei mais perguntas não, viu gente e aí eu tava com formigamento só manda você mandar pique de 50 250, porque daí o Vini cobra uma hora e meia mais aí eu fiquei mal eu só pensava assim eu comecei a ficar mal, comecei a chorar comecei a ter minhas crises também não pelo medo da morte em si mas parece que, não sei se acontece com você a gente se prepara, a gente se preparou pra estar aqui hoje mas a gente não se prepara pra morte a gente se prepara pro casamento, pra viagem, pro show pra ir ver não sei quem, mas não se prepara pra morte e eu pensei assim, meu Deus, eu não tô preparado eu ainda tenho que fazer isso e isso, eu tenho uma lista e eu só pensava muito assim na minha família e eu falando com o João, falei, não deixa minha mãe desamparada e começou, enfim e quando eu comecei a me recuperar eu falei assim, não, tá tudo bem uma coisa que me veio muito na cabeça é o que que eu tô deixando, o que que eu tô levando de o que que eu tô deixando de legado e o que eu estou levando na minha vida, o que eu tô deixando eu vou deixar pra vocês decidirem o que eu estou levando é amizade eu vou embora dessa vida eu não vou com o carro do ano nem com o celular do ano mas eu vou com nomes nem com a sua Louis Vuitton nem com o seu passaporte europeu não vou com o meu passaporte a não ser que a Paula Velasco me dê a Louis Vuitton mas caso contrário se tu não sai, traz duas que eu também quero eu não vou com nada disso mas eu vou com nomes nomes de pessoas que me jogaram contra que era você e nós não ficamos nomes que me apoiaram quando eu vim pra Campinas Eloá Meirelles e tantas outras nomes de amigas lá de Foz do Iguaçu que talvez você nunca conheça nomes de pessoas nomes do Vini agora que é um novo amigo que apoia também de alguma forma nomes a gente não tem dinheiro mas a gente tem amigos então nesse meu 51 anos de idade não vou levar nada mas eu vou levar nome eu fico muito feliz que você não acreditou em Fique de Ninguém e a gente manteve uma amizade de mais de 25 anos e a gente tá aqui hoje pra bater isso é o que eu falo, gente drag me deu dinheiro me deu um pouco mas o que eu ganhei na coxia pra trás não paga, gente não paga é tanta gente que eu poderia ficar citando aqui horas mas assim o camarim era nosso templo a gente não ia pra balada pra dançar nunca pensei nisso porque a gente ficava junto torcia pelo sucesso falava mal chuchava e depois tava junto mas depois tava junto mas assim, gente é... pena que a gente só cria essa maturidade tarde já indo embora porque se a gente tivesse a maturidade com 20 e poucos anos a gente aproveitaria tanto mais a vida daria tanto menos valor à posse ao ter e daria mais posse ao ser daria mais valor ao ser, né? ao ser porque, gente é tanta história, gente a gente para pra pensar a gente tá falando coisas aqui de 25 anos atrás que quando a gente puxa na cabeça a lembrança é como se fosse ontem ai é hoje lá no banheiro e passaram 25 anos e passaram 15 anos e passaram 10 anos você entendeu? então, gente eu postei essa semana uma imagem que achei linda na internet tem duas mãos uma jovem e uma enrugada tá falando assim é rápido aproveite a viagem sim porque, gente é isso que vale a pena é isso eu vi uma de uma senhora no espelho um desenho e o espelho era ela, a menininha e ela fala assim me desculpa de alguma coisa é isso e olha que eu nem fiz coisas que eu me arrependo assim eu me arrependo de coisas que eu não fiz mas das que eu fiz, não porque você não fez nada que foi Ale, se você não fez nada pra magoar outra pessoa ofender outra pessoa é isso mas eu fiz mas eu fiz eu precisei fazer pra aprender a não fazer porque todo mundo erra, gente as pessoas ninguém é perfeitinho, gente a gente tá falando de maturidade e foram esses erros que a gente trouxeram aqui fui imatura eu precisei aprender com isso pra chegar entendeu quem que não é imatura todo mundo é todo mundo tem às vezes uma questão de meus é o ciclo da vida graças a Deus existe a medicina tá ficando cada vez mais avançada então a gente vai conseguir perpetuar mais a juventude né mas eu não me troco pela Alessandra pela Atena de 20 anos de maneira nenhuma eu amo ela sinto saudades dela mas eu quero que a de 50 de 60 de 70 saiba aproveitar o que a vida reserva pra ela tem alguma coisa que você quer falar que não foi dito não eu queria agradecer a todo mundo gente que pôde acompanhar essa live é muito importante pra mim conseguir falar do isso abrir coisas nem tudo é tão fácil a coisa da depressão é muito difícil mas eu queria eu precisava falar disso porque eu sei que as pessoas acompanham então gente tá tudo bem quando não tiver antes de se um dia não penso é eu pensei muito em suicídio já na minha vida muitas vezes muitas até eu perder minha melhor amiga de câncer perder minha mãe de câncer foram pessoas que estavam até o último minuto brigando pra viver quando minha mãe faleceu eu pensei como eu posso querer ter o direito de tirar minha vida enquanto minha mãe até o último suspiro queria a dela isso mudou minha vida mudou minha vida depois disso eu nunca mais pensei em suicídio na vida eu falo não eu vou honrar o seu último suspiro eu vou honrar o último suspiro da Bia que foi minha melhor amiga eu vou honrar a Patrícia eu vou honrar a Gea eu vou honrar tanta gente maravilhosa que passou e que não pode estar aqui eu vou honrar então gente se eu tiver deprimida me manda um oi mas não fica preocupada que eu não vou chegar a esse extremo porque eu valorizo muito minha vida valorizo o que eu vivi valorizo o que eu tenho e sou só amor gente hoje eu sou só amor ai que lindo gente adianta se maquiar adianta você ainda tá com a base boa gente a base não adere mais que a pele dos 40 só o equipe tem filtro Vini gente ai gente eu queria ficar aqui mais tempo mas o o Queencast tá aqui aberto pra você voltar quantas vezes você quiser que eu tenho certeza se no camarim a gente é assunto aqui amor gente vocês perderam a gente ficou duas horas de shopping a gente ficou num percurso de duas horas de carro a gente não parou de falar um minuto o namorado da Paula entrou ele estava ignorado é como se ele não existisse porque a gente continuou os ações e ele foi no banco de trás e a gente continuou porque gente pra ser amigo você não precisa falar todo dia mas você precisa falar eu sou assim com a Rúbia eu sou assim com a Rúbia maravilhosa eu encontrei com a Paulette esses dias a gente ficou horas conversando e lembrando gente toda ação traz uma emoção sim então toda vez que você busca isso reflete muito e é isso gente gente gente